Bom dia, operações policiais de alto risco, situações que envolvem na maioria das vezes reféns inocentes, sujeitos ao bom treinamento policial, a perícia do negociador ou da ação do grupo tático. Há um ano atrás, na cidade de Baslin, na Rússia, uma tentativa de resgate contra invasores chechenios numa escola, resultou na morte de 331 pessoas, entre elas, 198 crianças. Aqui no Brasil, a nossa polícia está preparada para esse tipo de situação? Só para recordar o caso da estudante Adriana Careja, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ônibus 174. E a Bahia? Está preparada? Nossos policiais baianos têm treinamento suficiente para enfrentar uma situação que envolva reféns? Eu fui conversar com o Coronel Ziegfried Frazão, diretor do Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar e professor do curso de Gerenciamento de Crise. Fizemos também uma matéria com a Companhia de Operações Especiais do Batalhão de Choque. E você vai ver imagens interessantes. Aguarde só um instante, e eu volto já. Pequenas empresas, grandes problemas sem o olho do dono. Telenicro, sua loja de soluções em segurança eletrônica. Alarme, cerca de elétricas, microcâmeras, centrais telefônicas. Tudo o que você precisa para proteger seu patrimônio. Visite nosso showroom 33406924. Quando aparecer este adesivo na porta de uma empresa, você pode ter certeza que por trás desta marca existe o que há de mais precioso. Segurança. Teleseg 3353 0182. Nós convidamos aqui o Coronel Siegfried Frazão, diretor do Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar. Coronel, bom dia. Bom dia. Essa questão do resgate de reféns, quais são as operações, qual o primeiro passo que as forças policiais tomam? Nós estamos fazendo aí um ano de aniversário daquela tragédia contra os xexênios, onde uma ação policial, um tanto que desastrosa, resultou na morte de diversas crianças e seus familiares. Na sua opinião, qual é o primeiro passo, o passo inicial, ante uma operação que envolva o resgate de reféns? Primeiro, a qualificação das forças policiais para que tenham pessoas e unidades qualificadas, preparadas, especializadas para atender a esse tipo de ocorrência? Segundo, dentro da ocorrência propriamente dita, o isolamento e a contenção, o que às vezes é complicado porque as pessoas não entendem, a própria mídia não entende de que aquele perímetro tem que ficar asséptico para que enseje perfeitamente o emprego das forças policiais. E dentro desse critério, nós temos trabalhado dentro de uma linha norte-americana, que é uma linha praticamente aceita em todo o mundo ocidental, de que a negociação é priorizada. Nós temos três escolas, a escola israelense, onde o emprego da força tática é praticamente imediato. Temos a escola alemã, onde a negociação funciona como elemento tático, como elemento diversionista. E temos a escola norte-americana, que privilegia a negociação. É exatamente isso que praticamente todo mundo ocidental e os países democráticos atuam. O que não evita, o que não impede de que nós tenhamos pronto para entrar em ação o grupo tático, a célula tática. Aliás, nós temos a nossa companhia de operações especiais, que é o órgão responsável dentro do batalhão de choque para ocorrências dessa magnitude. Mas entendemos também que, por prioridade que é a negociação, que devíamos e temos oficiais qualificados em vários estados da federação, em vários países do mundo, no âmbito da negociação. A maioria das crises são resolvidas, quase a sua totalidade, através da negociação. E essa fé tecnológica da negociação nos faz ter um comedimento muito grande com o emprego da força letal. Nós temos a obrigação precípua de preservar vidas e cumprir a lei, exatamente nessa ordem. A preservação da vida de todos, do causador do evento crítico, da vítima, dos policiais, dos transeuntes, e cumprir a lei no momento oportuno. Muitas vezes nós propiciamos ou facilitamos a resiliência, que é, digamos, a fuga, entre aspas, uma fuga planejada pela polícia, uma permissão de deslocamento. Imagine, por exemplo, num estabelecimento prisional onde nós tenhamos 60, 80 reféns. E os marginais nos pedem um veículo para fugir, e são quatro marginais, são quatro causadores do evento crítico. Esses quatro marginais de um veículo, no máximo, vão levar, no máximo, quatro pessoas. Então, nós estamos diminuindo o grau de letalidade quando os outros 60 ou 70 pessoas ficaram a salvo da ação delituosa daquele grupo. Portanto, a resiliência é uma atividade onde não se cumpre a lei de maneira imediata, se permite, inclusive, a fuga, é óbvio, dentro de critérios de controle feitos pela polícia militar. O termo gerenciamento da crise, né, gerenciamento de crise, ele envolve toda essa operação, inclusive a célula tática aí, é parte integrante do gerenciador da crise? Perfeitamente. São oficiais qualificados para serem comandantes do teatro de operações, ou gerentes de crise, que é praticamente a mesma coisa, e que têm como suporte, basicamente, duas atividades muito claras. Um é o grupo de negociadores, que são pessoas qualificadas com perfil para exercitar a atividade, e nós temos, do outro lado, a força tática. Evidentemente, os oficiais superiores que exercem a função de comando, têm que ter o comedimento e a qualificação necessária para usar a força de maneira gradual e necessária, quando necessária. Então, são duas pernas dessa organização, dessa atividade, e que a polícia militar está plenamente qualificada para empregar. Eu gostaria de fazer uma observação, que até por uma questão de mídia, por uma questão dos filmes que passam nas televisões, as pessoas pensam sempre que a solução é tática. É aquela solução da invasão, da escalada por fora da parede, aquele tipo de ação tipo SWAT. E isso é a última opção da polícia militar, das polícias modernas. É óbvio que isso fica na inconsciente coletiva das pessoas, porque é isso que gera filme, gera movimento, gera som. Imagine um filme de negociação, só interessaria a técnicos. Mas, na prática, nós temos a maioria, quase a totalidade das ocorrências, resolvidas através da negociação. O sniper, quando utilizar? Qual é o trabalho do sniper? Olha, quando se utiliza a força letal, nós temos primeiro que observar os princípios da legalidade. Normalmente, através da legítima defesa de terceiros, que é o excludente de criminalidade. Agora, a execução técnica do tiro de precisão, do tiro do atirador de precisão, do sniper, é um tiro de alta precisão, é um tiro de comprometimento, onde ele não pode falhar. Porque, caso ele não atinja o causador do evento crítico, no ponto certo, até a contração muscular poderá levá-lo a fazer um disparo contra o refém. Portanto, é um tiro de alta precisão, de alta qualificação, e, sobretudo, de alta responsabilidade em um país democrático, onde a legislação precisa ser observada todo o tempo durante o tipo de ocorrência. Ok, coronel, eu quero agradecer a sua presença. Tenho certeza que foi de grande importância as suas palavras, nesse momento que nós atravessamos, diante dessa atual conjuntura, da violência em si, que a cada dia vem aumentando. E é muito bom saber que a Polícia Militar está aí preparada para poder atender os anseios da população. Isso é uma obrigação nossa e uma satisfação. Nós não podemos nos pegar somente na prestação de serviços. Nós temos que buscar a qualidade na prestação de serviços. É exatamente por isso que, de maneira intensiva, no cotidiano dos nossos quartéis, principalmente nas nossas unidades operacionais, e, notadamente, no nosso batalhão de choque, com a força de reação do Comando-Geral, nós mantemos um treinamento duro, porque seguimos o lema de que treinamento duro, combate fácil. Você vai acompanhar comigo algumas imagens que nós realizamos na Companhia de Operações Especiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar. A Companhia de Operações Especiais, a COI, é uma das seis integrantes do Batalhão de Choque e ela tem uma missão especialíssima, que é justamente, como o seu nome prediz, operações especiais, dentro do gerenciamento de crise também é assim, onde ela é acionada em última instância, quando cessa todos os recursos do gerenciamento, que é a negociação. E dentro dessa ação, utilizamos também artefatos químicos, buscando gerenciar o conflito, o resgate do refém, sem a utilização do artefato letal, buscando preservar as vidas, tanto do infrator quanto do refém, dentro do conceito que permeia o gerenciamento de crise. Música Música A companhia de operações especiais hoje atua em ocorrências de altíssimo risco. Onde é utilizado o emprego do time tático e do sniper policial. Onde é utilizado o emprego do time tático e do sniper policial. Chegaremos à perfeição. A companhia de operações especiais atua em ocorrências envolvendo exclusivos. Essas ocorrências se dividem em duas situações. Ações antibombas e ações de entradas exclusivas. Toda vez que o time tático tem dificuldade de adentrar um determinado cativeiro. Porque existe uma porta, a porta está barricada. Ou mesmo não existe outra entrada mais fácil. É utilizado o emprego de exclusivos. Cargas pequenas direcionadas que permitam ao time adentrar ao local do ponto crítico. Outras ocorrências que a companhia atua são em ocorrências de antibomba. Toda vez que os marginais utilizam artefatos exclusivos. E esses são deixados pelos mesmos pelo caminho. A companhia é acionada para a desativação dos mesmos. Pequenas empresas, grandes problemas sem o olho do dono. Telemicro, sua loja de soluções em segurança eletrônica. Alarmes, cercas elétricas, microcâmeras, centrais telefônicas. Tudo o que você precisa para proteger seu patrimônio. Visite nosso showroom 33406924. Olha, quer uma dica de diversão? Bambara Bar e Restaurante. Sem dúvida, uma das casas mais charmosas de Salvador. Aqui você encontra música ao vivo todos os dias. Um shopping geladinho, drinks sensacionais. E mais, buffet de quentes e frios completamente grátis. Das 18h30 às 20h, todos os dias. Aqui você vai encontrar gente bonita. Uma vista maravilhosa aqui no nosso Jardim de Alá. Venha para cá, eu recomendo. Bambara Bar e Restaurante. Sem dúvida, a melhor casa de Salvador. Música Quando aparecer este adesivo na porta de uma empresa, você pode ter certeza que por trás desta marca existe o que há de mais precioso. Segurança. Teleseg 3353-0182. Música Bom, chegamos ao final do nosso programa. Você viu aí o treinamento das nossas forças policiais aqui no nosso estado. Para você, um excelente final de semana com muita segurança. Eu vejo você no próximo sábado. Até lá. Música 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 Música